Tá tudo bem, vai lá, é hora de soltar Não vou te segurar, quero te ver voar o mundo E aprender que aqui é o seu lugar Não posso prometer que vou te esperar Volta, o mundo gira Se eu ficar só tempo demais eu posso pirar Esse papo de eternidade é mentira Se você quer um tempo pode respirar Eu vou me virar, quem sou eu pra te pedir pra ficar Vai amor, quer lindo te ver sonhar Espero que você consiga se encontrar Será que chega tempo pra me ganhar de volta? Se não dar eu lamento, deixa pra lá, pra lá me soltar